Hello, segundo ano! Olá! Hoje, na nossa aula de inglês, nós vamos continuar aprendendo sobre os animais selvagens e espécies. Vamos lá! Na página 53 do nosso livro de inglês, dizendo Let's Practice, vamos praticar. E tem a primeira questão que a gente está dizendo Read and cycle. Você vai ler circular, que presta bastante atenção, tá certo? Aqui na letrinha A, tem dizendo It has two legs. Two é o número dois, não é? E legs quer dizer pernas. Qual desses animais aqui tem duas pernas? Então, qual desses três animais aqui tem duas pernas? Quando você descobrir, você vai circular. Agora, let it be, que é a letrinha B. It has four legs. Olha, legs também, que são pernas. Mas, tem dizendo four, que eu quero dizer que tem quatro pernas. Qual desses animais aqui tem quatro pernas? Agora, na letra C, let it see, it has two wings. Tem dizendo que tem duas asas. Qual desses animais aqui tem duas asas? Na letrinha D, tem dizendo It seems beautifully. Tá dizendo que canta muito bem, muito bonito. Quem canta muito bonito? Será que é o bird, o pássaro? Será que é o cat, que é o gatinho? Ou será que é o lion, que é o leão? Agora, na letrinha E, tem dizendo It's not a pet. Não é um pet. Pet é o que mesmo? É um animal de estimação, não é? Quem não é um animal de estimação? Cat, dog ou elephant? Agora, na letra F, que é a letrinha F, tem dizendo It can speak. Ele pode falar. Qual desses animais consegue falar? Snake, que é a cobra. Parrot, que é o papagaio. Ou tiger, que é o tigre. Letter G, que é a letrinha G, tem mostrando, tem dizendo It can fly. Tem dizendo que pode voar, consegue voar. Qual desses animais conseguem voar? Será que é turtle, que é a tartaruga? Será que é chip, que é a ovelha? Ou será que é bat, que é o morcego? E por último, letter H, a letrinha H, tem dizendo It lives in water. Vive na água. Quem vive na água? Será que é butterfly, que é a borboleta? Chip, que é a ovelha? Ou fish, que é o peixe? E agora, para finalizarmos, temos a segunda questão, que tem dizendo Complete the crossword. Você vai completar a cruzadinha. Aqui tem o nome dos animais. E você vai colocar o nome de cada um deles no lugar certo. Aqui, o primeiro animal é um gatinho, que em inglês vai ficar Cat. Então, aqui, no número um, você vai colocar Cat. Assim, você vai fazer com todos os outros, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. E não esqueçam, fiquem em casa e estude com a gente. See you! Até mais!